25 Pratas E como eu vejo o carro agora? Bora lá, aqui é uma garagem Tô mandando uma surra aqui Ah, você pega o jeito É maneiro esse carro por dentro Panel digital aqui, maneiro Da hora Aí ó, pra você retirar um veículo Tem essas garagens assim ó Ah Matiguei Caramba, esse carro é bonito esse carro E ó, aqui Aperta aí, assim, na manhã roxa Ah, apertei Mentalizei, mentalizei É, aí vai aparecer os carros que você tem na garagem Por causa do fusca Ah, tá, maneiro Aí você vai ali, clica nele Retirar Pera aqui, eu acho que tá meio lento aqui Minha máquina tá fazendo alguma coisa Ah, maneiro, retirar Depois que o dinheiro que eu te dei Dá pra você comprar um chevette também E aí, o que quer dizer guardar? Guardar, você clica, aí você entra na bolinha do poxa aí Aham Clica no fusca E aí você clica em guardar E aí você clica em guardar Que aí ele vai guardar na garagem Ah, tá Mas aí, quer dizer Não fica acessível pra ninguém Ninguém pode explodir Ninguém pode quebrar Ninguém pode fazer nada Tá guardado Não pode fazer nada Agora, se você deixar ele na rua aí Aí o pessoal pode entrar Ah, eu não tenho como bloquear igual no GTA não Não, tem Ah Ah, então tá E outra coisa Aqui tem negócio de PVA também? Tem Só que o do fusca 250 só 350 é só É, mentaliza o L E aí você trave e destrava o carro Ah, que maneiro, cara Você entra no carro No F E aí, ó Quando você entrar no carro Você aperta o G Acho que vai tranquilo Aí Aí, ó Quando você entrar no carro Você sempre aperta G Se eu coloco o cinto de segurança Caraca Tem esse negócio também É, né Mas sabe que rola multa aqui, né? Rola, mas tipo assim Tem uns radares aí no mato Só que só tem radar ali na praça Tem um de 100km por hora E tem outro radar na BR Caraca, radar, cara Gente, girada Que aí é 100km por hora só Se tu quiser O dinheiro que te dei Daí dá pra você ir lá Comprar um chevette depois Dá pra você ir na mecânica Também dá uma meia chuta Nesse fusca Se quiser de trocador Trocar a roda Com o concheron dele Caraca, que maneiro Pode deixar ele mais bonitinho Um fumezinho no vidro Maneiro, maneiro Vou fazer assim Mecânica Deixa eu ver no mapa Colo ele na praça Vai perguntando pro pessoal Pedindo uma ajuda O pessoal Ajuda bastante, tá ligado? Ah, beleza Vou sim Deixa comigo E tu faz o que aqui na cidade? Tem, eu sou doente de empresa Ah, aí sim Velho, trancado Como é que eu acesso meu celular mesmo? Daqui Como é que eu acesso? Tem que ficar ligado nessas coisas Aí tu tá ligado que você tem que comer e beber água também, né? Onde eu vejo isso? Ó, lá no ponto direito em baixo ali no seu, ó Tem um negocinho azul de água e o laranja é de fome Quando ele tá, quando a barrinha ali começar a descer Você tem que comer ou beber água pra encher de novo Pera aí, eu tenho um vermelho Eu tenho, ah, um laranja Tô ouvindo ali, laranja Laranja é o que? Laranja é comida E o azul é líquido Aí, ó Ali na loja tem uma lojinha Você compra coca e hambúrguer É cem reais cada um, é baratinho, tá ligado? Você compra, tipo, uns três, dois É, você tem que também ir lá no mercadão, ó É, depois você abre seu mapa no ESC Vai lá, um pouquinho pra cima Porque o mapa tem um M vermelho Você tem que ir lá pra comprar mochila Pra você carregar mais coisa Ah, tá Aí você compra três mochilas Cada mochila é dez mil Acho que é cinco Pera aí, aí eu tenho que... Caramba, é um negócio complexo, hein Tô tomando uma surra aqui É... M do mapa, no mapa tem um M Pera, deixa eu fechar aqui O que pra cima ali na BR? A parte direita ali do mapa em cima Qual o nome? Central iFood? Não Não, Mercado Guanabara Ah, é lá em cima Será que eu dou o tracking dele aqui? Ah, já... É, você clica duas vezes com o mouse Maracanã lanches Caraca, é longe pra cacete esse mercado de Guanabara, hein? Eu tenho que botar gasolina no carro também Eu vi aqui que tem um indicador, né? Sim, tem uma porcentagem E aí do lado ali é a porcentagem do motor Motor? Aí, mano... Tem um motor... Motor carro meio estraga Caramba Aí... Tem como você chamar mecânico aí pelo celular E o que que é esse 117? O que que é isso? 117? Onde é isso? Ah, deve ser primeira 1... Não, mas o que é? Ah, é... Sim, sim, sim Primeira marcha Ah, tá Mas é automático isso Não preciso mexer Não, não preciso mexer E o WRN? Também é marcha, né? Acho que era, cara Acho que era, cara Fundiu Deixa eu ver Ó, tá Indica as coisas ali, ó Tá vendo ali que, ó Tira o seu cinto aí Aperta a G Tá vendo ali que o negócio fica piscando ali, ó Em cima do... Da quilometragem? Fica dando uma piscadinha Ah, é porque se tiver piscado eu tô sem cinto Isso, se tiver piscando assim tá sem cinto Aí você aperta a G, coloca o cinto e prepara a piscar Cacete Aí tem a porcentagem do posto Aí quando você tem que abastecer o custo você tem que ter o dinheiro em mão Tudo que você vai comprar, tipo, se você vai comprar qualquer coisa na loja Essas coisas você tem que ter o dinheiro em mão E dinheiro em mão aqui é o que? Carteira Carteira Putz, tá zerado Aí, por exemplo, tu... Pra tu sacar tu vai no banco E saca o dinheiro E é tipo... É bem... Bem fácil Você vai ali, sacar Saca o dinheiro E já era Entendi Tipo aquele mercado lá pra comprar mochila tem que ter dinheiro também, né? Não tem jeito Sim, só que lá tem um caixa eletrônico pra você sacar lá Ah, então acho que eu vou até lá Aí lá dentro tem o caixa eletrônico e tem um negócio que você metaliza lá o E e vai igual da funcionária ali Ah, tá Pô, valeu, Luquez, muito obrigado, cara Já me salvou aqui, qualquer coisa a gente vai se falando eu vou te dar uma ligada aí Marcar um rolé Valeu Valeu, se tiver algum trampo aí pra mim me avisa Pode deixar Valeu Tô jogando no joshick Eu sou horrível no joshick Não é o joshick Não é o joshick Não tem um teclado Eu sou horrível no teclado Vou ter que jogar no joshick Música